Oh, 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 oh A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desanavar Sobre nós dois Que o passatempo dele é paz e raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormir Apelar de nada ele me comentou É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Bora Juninho Bota essa guitarra pra chorar Meu parceiro de um amplificado Estourou A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desanavar Que você foi desanavar Sobre nós dois Que o passatempo dele é paz e raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama dormir Apelar de nada ele me comentou É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É o piseiro do verde É o piseiro do verde